E quando você fala, você falou muito de inovação, de transformação, hoje a tecnologia já consegue, ela já suporta, consegue já suportar prevenção e perdas? Muito. O que a gente tem de tecnologia disponível para isso? Muito, muito, muito. Tanto que dentro, quando a gente fala do Pentágono, tecnologia é um dos pilares, né? A gente fala de pessoas, processos, auditoria, tecnologia e indicadores. E quando a gente fala de tecnologia, a gente fala de tecnologia e inovação. Então hoje, na verdade sempre, mas hoje tem muito mais tecnologia disponível para suportar tudo isso. Por exemplo, e aí eu vou fazer a analogia com a segurança de novo. Muita gente, muito empresário, empreendedor, executivo, acha que CFTV é para segurança. CFTV é para gestão. Como? E como ser inovador. Inclusive o discurso de Roy muda completamente. Tem muito gestor de prevenção de perdas que não consegue investimento para comprar CFTV porque está fixo na ideia de monitoramento. Mas quando você chega para o cara e fala, olha, aqui está a tua área de vendas e o CFTV marketing e operações vai te ajudar a dar os hot zones por causa da inteligência embarcada na câmera. O hitmap da tua área para você poder, por exemplo, vender melhor espaço. Quando você olha supermercado, por exemplo, as gondolas são espaços vendidos, as drogarias são espaços vendidos. Se esse espaço aqui, nesse canto, tem, pelo hitmap, diz que ele é mais quente que os demais, ele tem que ser mais caro na hora da venda. Então, ou seja, ele é um instrumento de gestão. E se eu não estou vendendo ele mais caro, eu estou gerando uma perda. Porque ele poderia custar 100 mil e eu estou cobrando 50. Esse delta, esse gap de 50 mil é uma perda. Essa é a visão que a gente traz. Então, a tecnologia do CFTV ajuda nesse sentido. Contador de fluxo. Quantas pessoas entram dentro da minha loja pela inteligência do CFTV? Mas muito mais do que isso, quantas compram para eu ver a taxa de conversão e saber o que eu preciso fazer para aquela pessoa comprar mais dentro da loja? Aí eu junto uma informação com a outra. Entram mil pessoas, elas se comparadas mais nesse canto, nesse canto não está o meu produto mais atrativo. Ou não tem um produto âncora que vai fazer com que elas andem pela loja. Isso vai determinar o meu planograma ou o que a gente chama de jornada do cliente, na verdade. Para onde o cliente tem que passar? Tudo que está no ambiente de varejo, que é o exemplo que eu estou trazendo aqui, ele é mercadológico, não está à toa. Então, quando você olha aqui, aqui no começo você tem a feira, o hortifruti, você vai ver que bebidas estão lá no outro canto. Você vai ver que açougue está aqui, do lado do açougue tem a bebida, tem o carvão, tem o fósforo. Você monta tudo isso com tecnologia. Antigamente era no olhômetro, antigamente era um cara que ficava com um contadorzinho na mão, você lembra disso? Sim, sim. Entrou um, entrou dois, entrou três, ele pegava uma plancheta, prendia... Tem lugar aqui que tem hoje até hoje. Dava para uma outra pessoa que digitava aquilo numa planilha, que virava um gráfico, depois de dez dias o cara tinha o resultado da semana anterior. Então, olha como a tecnologia vem e também vai ajudar a prevenir o furto? Vai. Hoje tem o face recognition, ou seja, dá para você saber por dois aspectos, né? Se o cara está entrando feliz dentro da loja, se ele está entrando não tão feliz, né? Existem já estudos de traços do reconhecimento facial que você pode indicar possíveis pessoas que entram que possam cometer furtos. Porque já existe um banco de dados, uma inteligência artificial que mapeou, tem todas aquelas características... Bom, se esse cara entrou com a postura mais baixa, não sei o que, a probabilidade dele fazer algo é grande. Ou seja, vai um bip, vai uma informação para o celular do cara que está na área de vence, olha, toma atenção melhor para essa pessoa. Sem dizer. É, só chega, fica ali só rondando. É, oferece ali o, sei lá, o private label da loja, fala da promoção, fala não sei o que lá, porque ela pode ser que, é, ela não entrou para isso, né? Mas ela está, por exemplo, esperando que alguém atenda ela de alguma forma. A gente chama isso, inclusive, no livro, de atendimento preventivo, né? O passado ensinava da seguinte forma, Eric, deixa levar e vamos pegar ele depois. É, é. A gente ganha o jogo nas quatro linhas aqui, né? Então, se eu tenho um atendimento preventivo, e o Eric, pô, entrou na loja, e eu não sei se o Eric vai furtar ou não, hoje, sem tecnologia. Não dá, pô, né? E aí eu te atendo, e na verdade você só queria ser atendido para comprar. É, 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 esperando alguém para me atender. Agora, as lojas autônomas parecem que estão entendendo isso, no sentido de que cada vez você vê tecnologia, principalmente nas lojas da Amazon, enfim, que estão colocando, acho que é a Amazon Go, talvez? Amazon Go. Que estão colocando, né? Que já colocaram, enfim, aquelas, eu acho incrível. E é, assim, você tem poucos atendimentos, né? Agora, ali é a tecnologia trabalhando em prol do, até a prevenção em perdas, até porque ela foi pensada estruturalmente para garantir isso também, né? Porque é uma coisa onde ninguém vai estar te olhando. Tem uma possibilidade de você pegar, é muito mais forte, né? De você levar e sair ileso daquele furto, é maior também, né? É maior. É, toda essa tecnologia de uma loja autônoma, ela reconhece que se você tirar o produto da gôndola, ele sabe que produto foi retirado, qual o valor, em que horário, tem tudo isso. E parece que é o ser humano perdendo de novo, né? É, mas não seria dessa forma também se não tivesse o cara atrás imputando, né? É, quando a gente olha a RFID, né? E você vai hoje em lojas de moda hoje, você entra no provador, né? Já aparece, tem uma tela e aparece com quantos produtos você está entrando no provador. Sim. Já reparou? Sim. Lembra que no passado ficava uma pessoa que contava e te entregava uma fichinha? Sim. Hoje não tem mais isso. Hoje você passou, conta quantas, e aparece grandão justamente para dar a inibição, né? Para aquele que está querendo praticar o ato mal intencionado. E quando ele entra, sabe que ele entrou, quem é aquela pessoa e que ela entrou com quatro peças. Sim. Entendeu? Então, tudo isso, e aí algumas lojas de moda, quando você entra junto com esse RFID, né? Que é uma baita de uma tecnologia ainda pouco utilizada, você para em frente a um espelho inteligente, né? Que na verdade é um monitor, que ele sabe o produto que você está. Então, se você está com uma calça, ele vai te sugerir as camisas ou camisetas que você poderia combinar com aquela calça. E se você dá um touch naquele item, ele vai chamar já um atendente que vai pegar o produto e entregar na cabine que você está. Isso é prevenção de perdas. Porque se eu entrei ali e eu não sugiro um produto para aquela pessoa... Você está deixando de ganhar, né? Você está deixando de vender, que é a mesma coisa que deixar de ganhar. Antigamente, antes dessa tecnologia, eu sempre falava assim, olha, pessoal, por ter trabalhado muito tempo em loja de moda, em varejo de moda, que o provador é o lugar mais importante da loja, porque é lá que a decisão final de compra de qualquer um é feita. Experimentei, ficou bom, não ficou, tem o tamanho, não tem, levei o produto que eu quero ou não. Ou seja, aquela pessoa que antigamente ficava ali, ela tinha o papel de ser um consultor de moda. E muitas vezes isso não acontecia porque estava na pessoa. O Eric podia fazer isso, o Anderson poderia não fazer. Hoje, está na tecnologia. Inclusive vai dizer se tem grade, se não tem, se quer que entregue na sua casa ou não. Olha onde vai a inovação a serviço da prevenção de perdas, ajudando a maximizar a venda e melhorar a lucratividade. É aí que entra a tecnologia. Obrigado. Obrigado. Obrigado.